Eita, estamos de volta. Dessa vez, não começamos em nenhuma cidade. Comecei aqui já dentro da onde a gente vai upar. Porque sim, vamos ver se a gente consegue pegar finalmente o 99 nesse bicho aqui, que você até é doido. Galera, hoje estou aqui no mapa dos Anulins. Agora, não sei se só tem esse mapa aqui, porque eu lembro da galera falando de Locktower, que tinha dele lá. Mas o mapa que o jogo indicou foi esse aqui. Esse aqui eu já vi que já tem do bicho já. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Bom pessoal, se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo e deixando seu like. E sem enrolação, bora dar um zupado aqui, né? Boa rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Está tudo direitinho por aí. O jogo crashou. Beleza. E aí, voltamos. Não sei se isso acontece com vocês também, galera. Mas quando dou o F11, né? Que é o Q-Comando que tira todas as coisas da tela. Eu dou o F12 depois e geralmente o meu jogo está fechando, né? Bom pessoal, os bichos daqui são bem agressivos, viu? Não dá para dar mole aqui não, filho. Você até é doido. Vamos ver aí se a gente vai conseguir ficar de boa. Se eu passar muito perrengue, né? Provavelmente vão passar muito perrengue. Eu já usei a trepa errada também. Morreu. Eu morri no caso, né? Pega aí, tio. Chega mais. Chega mais. 20k que eu dei nele com essa trapzinha aqui. Você até é doido. Bom, pelo menos o Anoli eu vi que já dá uma XPzinha. Esse bicho aqui dá 3%. Uma coisa, né? Bom, galera. Se você não viu o último episódio aqui... Olha só, onde é que o item caiu? Pô, aí tu me quebra, né? Jogo. Se vocês não viram o último episódio, eu upei o Lívio praticamente inteiro tentando solar o Hachi, né? Não deu certo, mas deu certo. O PP veio para a gente, mas eu ganhei mais de 95% de XP, meu filho. Você até é doido. É da hora. Está bem interessante o vídeo. Se vocês quiserem, está aí no card. Pega mais, tio. Ah, a trap bugou. Olha o pau quebrado. Vai, eita porra! Eita porra! Vai, eita porra! Pena! Nossa, a trap bugou, mano. Nossa, queimei mais potes tudo. Aí, ano, game play. Vocês vêm por aqui. Nossa, peraí. Peraí que não é assim que a banda atuada, não. Se eu botar a trap, não vai. É, morrer. Que isso? Que isso? Está tudo bugado. Você viu que o bicho morreu nas traps invisíveis? É, aqui a gente trabalha no kite, rapaz. No kite das traps. Quando joga assim, galera, de trap, com o bicho seguindo, como agora as traps tem cast, tem mais área que você não pode invocar a trap. Eu prefiro, às vezes, focar a trap parada e... Aí, ó. Tá vendo? Para focar a trap... Hã? Por que ela foi para os dois lados? Que isso, mano. Olha, isso tem muito bugado, velho. Eitiu. Usei o trem para um lado, ela foi para o outro. Ela está indo para um lado e para o outro ao mesmo tempo, velho. Nossa, está um negócio muito esquisito estranho aqui, velho. Nossa senhora, e o medo de entrar aqui dentro. Ai, meu Deus. Não, tio. Mata lá. Ele vem todo empolgado, só... Chega mais, tio. Chega mais. Ele tem uma faca, né? Facão, alguma coisa assim. Ele me lembra daquele chefe do Crash 2. Se não me engano, é o primeiro chefe que tem ele e o irmão dele. Bem parecido, velho. Crash, saudades dessa época. Minha maior preocupação era a aula de história acabar logo para eu poder chegar em casa, almoçar e jogar um Crash 3 no Play 1. Tô saudade de época boa, viu? Cê até é doido. Então, galera. Nesse dia aí, o que aconteceu foi o seguinte. Meu sacer morreu e eu tinha esquecido de levar a folha de Gidrasil para dar uma ressuscitada nele, né? E a XP estava muito ruim, cara. Não gostei nem um pouco desse mapa. Esse mapa, tipo assim, a quantidade de Anolian dele é muito baixa. E tem muitos dos outros bichos que são bem chatinhos de matar, principalmente como o Trap. Tanto o Gárgula quanto o Ratinho. Tipo assim, se o Ratinho grudar no C, meu filho, cê até é doido. Aí eu falei, ah, que sabe de uma coisa? Eu acho que tem um outro mapa e eu vou caçar um outro mapa. E foi aí que no outro dia eu fui atrás do outro mapa para a gente upar. 2.000 anos depois. Ah, rapaziada. Descobri que o que eu estava achando era verdade. Eu fui olhar um vídeo do K-Streams. Eu sabia que ele já tinha um padrinho em Aligato que teve uma vez que eu vi isso na stream dele. Aí eu fui caçar onde é que estava, só que eu achei ele só upando. Não achei qual era o mapa, não. Já está aqui, já estamos lá dentro. A questão é que esse mapa aqui gasta as famílias geradas chaves do Underground. Então... Tinha que deslogar o personagem aqui dentro, né? Vamos ver, senão eu não vou morrer. Bora. Vocês podem ver, eu já dei uma upada aqui. Esse mapa é muito melhor que o outro. Alô! Alô! Então, rapaziada, esse mapa aqui é muito bom. Gostei muito de upar aqui dentro. Porém, aqui a gente não pode dar mole, não. Opa! Toquei trepa errado ainda. Ai, meu Deus! Toquei trepa errado de novo. Não dá pra dar mole, não, galera. Tomei hit! Isso é meu processinho! Então, galera, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Brenner. Se não fosse por ele, eu não tinha achado esse lugar aqui. Eu ia estar perdido aqui dentro. Eu já tinha desistido desse jogo aqui já. Porque, na moral, eu vou mostrar mais ou menos como é o guia para chegar aqui dentro. Mas, basicamente, você tem que entrar na torre dos relógios. Ir para aquele mapa dos relógios. Aí, para o mapa no meio do canto, você vai cair no outro mapa. Que tem três portais embaixo e você tem que pegar o do meio, cara. Então, não é nem um pouco fácil chegar aqui. Aí, a gente trombou com o Brenner, virou meu amigo dele. Ele deu esse helpzão para a gente. Ainda salvou as chaves dos undergrounds. Que, no caso, a gente não tinha, né? Nem tio. Nossa, meu filho, anda logo, rapaz. Está doido aí, ó. Ó, está doido. Salvou a chave, fez o corre da chave para a gente indo, meu filho. Você até é doido, hein? Aí, eu fiquei feliz demais. Ele... Ai! Ó o Miss Click, como é que vai? Esse bicho aqui, meu filho, é igual o Renekton, rapaz. Travar no C, vai dar o Wzada no C, meu filho. Estou na OC. Você está tendo cachorro já, rapaz. Então, muito obrigado aí, Brennerzão. Valeu pela salvada aí nas chaves aí, rapaz. Pelos dicas. Ele falou que esse mapa aqui, na entrada dele... Tem a placa, né? Ele fala, não. Tem a placa lá na entrada do mapa. A gente está no mapa original, né? Que é o mapa onde tem os Anorilons. Mas nos outros mapas tem o... É onde a galera vem pelos... Beta Rays. Os Beta Rays. O bicho é... O pé aí já, né? Alguns níveis. Acho que foi dois, se não me engano. O bicho já está dando menos XP. Mas esse mapa... Nossa, mas ele é muito... Muito melhor que o outro, galera. Só de não ter aquele rato do satanás. É doido. Tem muita gente que vem nesse mapa aqui, galera. Trombei com altos quinas fazendo coisas que quinas fazem. Tipo... Matar quinhentos mobs com hit. Mas... Eu acho que a galera... Eu dropei um acessório aqui. Depois eu descobri que é um broche com slot. Mas eu acho que a galera que está atrás é... Também... Da carga massa, né? Eu acho que deve ser um dos equipes bons para os Monk... Azurar. Deve ser um hit. Só que aqui, galera... Tem que tomar cuidado. Se você vier num dia... Que tem muita gente... O respaldo aqui... Rapaz, se nascer três bichos do seu lado, meu filho... Você até é doido. Pode rezar e chutar o jacaré, rapaz. E sair correndo, meu filho. Porque aqui não é brincadeira, não. É, rapaziada. Vou ter que fazer uma... Péu... Sepere o SP. O Sassi está ficando com um pouquinho de SP só. Enquanto isso, galera. Me diz aí. O que você tem achado do Transcendence ultimamente? Vamos trocar uma ideia. Está muito bote. Está com pouco bote. Eu fui gravar um videozinho, né? Daqueles tutoriais que eu faço das quests. Eu tinha que dropar a pó de borboleta, cara. Ai, meu Deus. Vou parar por aqui. O SP está cheio. Graças a Deus. Oh! Pessoas! Me deram um KS. Onde o attack speed esse menino tem? Cê tá é doido. É, esse pessoal não é muito de papo, não. Vou mandar um XD para eles. Ah, o pessoal até... Gente boa. Caramba, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Gente... Que tipo de festa estranha com gente esquisita estava rolando aqui que eu não estou sabendo. Bom, deixa para lá, né? Cada um com seus problemas. Deixa eu sair daqui antes que eu seja contagiado pela essa aglomeração de gente. Ai, meu Deus. Nossa, mas tem mais bicho ainda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba, agora eu tô ficando curioso. Gente... Gente... Cada hora que passa eu tô mais curioso sobre esse pessoal aqui. Que bagunça, mano. Que bagunça, mano. Vocês estão acabando, eu vou ter que pegar mais depois ali no mercador, né? Eu não posso sair desse mapa aqui porque preciso dar a chave dos undergrounds para poder voltar. Então, acho que eu vou ficar por aqui durante um bom tempo. Bom, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Não se aglomerem. A não ser que vocês estejam no subsolo matando jacarés. Bom, até a próxima. Fica por aí. Quem puder se inscrever no canal ou deixar o like. Tamo junto. Tô ficando por aqui. Valeu. Falou.